Uma sala de aula comum, professor, alunos, quadro, mas esse espaço está cheio, cheio de sonhos. Eu quero ser arquiteto. Eu quero ser diplomata. Quero ser professora e pesquisadora na área de física. Eu quero ser médica. E para realizar o seu sonho de ser médica, Catarina encara uma rotina dura de estudos e de poucas horas de sono. Mas ela tem certeza que vai valer a pena. Quando passar, nossa, vai ser muito bom. Vai valer a pena todo o sacrifício que eu estou fazendo agora, sabe? Vai ser muito compensador. A estudante vai fazer o Enem e acredita que é uma maneira muito eficaz de entrar na universidade e de acessar outros programas do governo federal. O Enem dá essa oportunidade para a gente, sabe? Não é uma prova tão difícil. Ela tem aquela complicação do tempo e tudo mais. Porém, tem esses projetos que vêm acoplados, né? O Sisu, o ProUni, tudo isso. Então ajuda muito. As inscrições do Enem vão até essa sexta-feira. A novidade desse ano é que as provas vão ser realizadas em dois domingos e não mais em um único final de semana. E os professores garantem que essa mudança deve melhorar o desempenho dos alunos. Você tem dois aspectos a ser visto. Primeiro, o cansaço físico. Então isso aí diminui bastante porque o aluno não está emendando uma prova na outra. E segundo, o psicológico. E para ajudar os estudantes que vão fazer o exame, vai ser lançada a segunda temporada da Hora do Enem, que é um programa de TV que pode ser assistido também pela internet. Lá os alunos podem ver entrevistas e resoluções de questões que ajudam a tirar dúvidas e revisar a matéria. Tudo aquilo que você utilizar para seu conhecimento sobre a prova e como fazer a prova é 100% garantido, que vai te dar uma melhor chance na hora de enfrentar o Enem. Ah, e a gente não podia terminar sem dar para os alunos as dicas do professor de como fazer uma boa prova. Vá tranquilo. À medida que você vai fazendo a prova, verifique o que é mais fácil. Vou fazendo e já vou marcando o cartão ou deixo para marcar o cartão depois. Procure fazer nos cursinhos, no colégio, o quê? As provas de simulado. Não só para atestar o seu conhecimento, mas o principal é para você verificar como você tem que agir na hora da prova.